Bom, a gente volta a conversar então com a advogada especialista em direito de família Hélia Marcela Ribeiro sobre pensão alimentícia nesse bloco, como eu já prometi, a gente só vai responder dúvidas, então se você ainda não mandou a sua pergunta, manda no nosso WhatsApp 32017720, também no inbox do nosso Instagram e lá na caixinha de perguntas que está aberto lá no arroba TV Brasil Central. Bom, doutora Hélia, já chegou aqui, se o pai é desempregado, ele deve pagar pensão? Ele sempre deve pagar pensão, agora sim, se ele tiver uma impossibilidade total, essa obrigação vai ser repassada aos avós, por exemplo, mas a criança não pode ficar desassistida. Quanto tempo leva até sair uma decisão de pensão? A duração média de processo é uma coisa bem relativa, depende bastante, porque alguns processos a gente já consegue resolver direto na audiência de conciliação, nesse caso o processo só é remitido para o juiz homologar. Agora, se ele se estender, se não conseguir fazer um acordo logo no início, ele tem uma duração média aí de uns dois anos e meio, viu? Posso receber os atrasados da pensão enquanto o processo está correndo? Sim, pode sim. Se já tiver sido estabelecido um valor judicialmente, você pode já executar e já pedir o levantamento, seja por penhora ou diretamente do devedor, caso ele se voluntaria pagar sem precisar de meios coercitivos. Oi, eu me chamo Ana Paula, tenho uma filha de 10 meses e o pai só dá 50 reais de pensão. Queria saber quanto, na verdade, a minha filha tem direito. Então, Ana Paula, no caso, tem que ver a possibilidade do pai de pagar, qual que é a possibilidade dele e a necessidade da sua filha, né? Por óbvio, eu imagino que 50 reais não dê para pagar muitas fraldas aí não, né? Não deve pagar nem o leite da criança, vamos combinar, né? Pai, pai e responsável. Vamos falar a César, o que é de César, porque o pai tem responsabilidade para criar a criança. Então, 50 reais é o que ele gasta no troco, quando ele sai para tomar um lanche. Então, assim, sabendo disso, né, do quanto custa uma criança, realmente vou ter que concordar. E, nesse caso, o que você deve fazer? Você deve procurar a justiça para fixar um valor, nesse caso, o próprio juiz vai fazer essa análise, você solicita o quanto você acredita ser o necessário para a criança, mas o juiz vai considerar, para fixar o valor, a possibilidade de quem está pagando e a necessidade de quem está recebendo. Bom, está chegando muitas perguntas aqui. Onde devo procurar para dar entrada no pedido de pensão alimentícia? Você deve procurar um advogado, ou na impossibilidade de procurar o advogado, você pode procurar a Defensoria Pública diretamente no fórum. Bom dia, eu sou a Solange, de Aparecida de Goiânia. Gostaria de saber por que não consigo a pensão da minha filha. Já coloquei até no advogado particular, mas não acha o pai. Solange, a dificuldade da citação é um dos principais entraves do processo, realmente. Quando você vai dar entrada numa ação, é muito importante que você já esteja com o endereço do réu, no caso do pai, do alimentante, para que se possibilite que ocorra mais rápido o processo, que a tramitação seja mais célebre. Então, para abrir o processo, a pessoa interessada, ela tem que levar... Quais são os documentos, então, para a gente esclarecer isso? Tem que levar, então, informações da outra pessoa. Sim, a informação da outra pessoa, ela é essencial, porém, não é obrigatória. Se a pessoa não souber, né, onde se encontra o pai, o que pode acontecer? O alimentante, ela pode solicitar as buscas via judicial mesmo, né, que encontre o endereço. Só que isso torna o processo também mais demorado. Então, o ideal é que a própria pessoa já faça as buscas antes, procure saber onde ele se encontra certinho, pode ser local de trabalho, pode ser residência, e aí já entre num processo tendo todas as informações. Isso torna o processo muito mais rápido. Bom, a gente tem tantas perguntas aqui que a gente recebeu, mas, infelizmente, nosso tempo está acabando.